Campeonato Pernambucano de Futebol 2016 Aqui, Central e Porto, são destaques TV Criativa, a sua TV na rede Criativa, a sua TV, a sua TV, a sua TV, a sua TV, a sua TV. Criativa, a sua TV, a sua TV, a sua TV, a sua TV. Criativa, a sua TV, a sua TV, a sua TV, a sua TV, a sua TV. Criativa, a sua TV, a sua TV, a sua TV, a sua TV, a sua TV. Criativa, a sua TV, a sua TV, a sua TV. E atenção que vamos remetir o gol. Criativa, a sua TV, 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 a sua TV.